Rita, com o avanço da vacinação e a diminuição de casos de Covid-19, foi possível estar aumentando o interesse e, claro, o número de associados aqui da Associação dos Artesãos. Sim, com essa vacinação aumentou as turistas para vir comprar e aumentou também os artesãos aqui que vêm. E temos vários outros artesanatos, além dos doces e a tecelagem. Rita, a gente tem conhecimento também que, através de lives que foram feitas, devido ao cenário que estava, pandêmico, isso também ajudou a estar atraindo mais clientes, principalmente o turista. Sim, temos vários lives que a gente fez. Fez a primeira, que foi no meio do ano passado. Agora a gente fizemos mensal e foi um sucesso. Temos, assim, lojistas agora com as lojas voltando, né? E eles estão voltando a pedir os nossos artesanatos. João Pedro, e um dos motivos que estávamos falando aqui é também o crescimento da diversidade e dos produtos que a Associação tem. É, perfeito. O momento que a Associação vive agora é um bom momento, né? O número de associados tem aumentado bastante, tanto por causa da diminuição, ou melhor, do apaziguamento da Covid, né? Da vacinação. Mas, principalmente, por uma nova forma de tocar, né? Através da comunicação, através das lives, através do trabalho na rede social. Então, por isso, a gente tem conseguido atrair mais associados. Em consequência, a diversidade de trabalhos aumenta muito, né? Hoje, a gente tem a base sempre da tecelagem dos doces, mas passa por decoração, trabalhos em madeira, cerâmica, cachaça, as bonecas, itens de cozinha, enxoval para beber. Então, a casa aqui da Associação dos Artesãos está muito diversa e com muito trabalho bonito do artesão que é militando. Ô Rita, em relação... Amanhã, né, o Dia do Consumidor, comemorado no dia 15, a associação também está de portas abertas para estar recebendo o cliente aqui de Carmo do Rio Claro, os turistas também, com, como disse aí o João Pedro, com muitos produtos que têm novidades por aí. E também, lembrando que aqui na associação tem uma loja nova aí que os jovens podem estar aproveitando também para poder estar conhecendo. É, a nova loja é Kikult. Tem vários itens que os jovens gostam, né? Convidar eles para vir também. E vários presentes, né, para quem quiser presentear. E a associação fica aberta até às seis horas. E ao sábado também a gente está abrindo alguns domingos e feriado. Reforçando também a questão aí da pessoa, aliás, do empresário aqui de Carmo do Rio Claro, você aí que tem algum produto, que gostaria de estar colocando, expondo aqui na associação também, está tendo uma promoção para eles. Sim, vem expor aqui com a gente. O primeiro mês é gratuito, né? E você vendendo menos, a gente às vezes nem cobra mensalidade. Isso tudo a gente está estudando para diminuir, para incentivar mais os associados, né? E se Deus quiser, vamos para frente cada vez mais. Então, Pedro, e é uma forma de estar fomentando aí a economia aqui de Carmo do Rio Claro, e em primeiro lugar, mostrando com certeza o trabalho de todo o artesanato carmelitano. Perfeito. A Associação dos Artesãos é uma entidade sem fins lucrativos em si, mas que tem como função social gerar a renda para o artesão. Geralmente o pequeno artesão da cidade, né? Nossa cidade é muito tradicional no artesanato e tem muita gente que vê como ser o ganha-pão a produção artesanal, a tecelagem, o doce, enfim, seja qual for o nicho, né? Por isso, fica o convite aí para o artesão carmelitano que venha conhecer, venha saber um pouquinho do nosso trabalho, você que já conhece, você que ainda não conhece, e a casa está aberta. A casa está aberta, todo mundo pode ser abraçado, pode enxergar aqui como um caminho mesmo para gerar renda através do seu trabalho artesanal. Quando a gente recebe as pessoas aqui, eu brinco que tem um pouquinho de tudo. Então, quer dizer, a gente tem a tecelagem aqui para o dono de casa, para a dona de casa que quer arrumar sua casa, sua sala, sua cozinha, seu banheiro, decorar, a gente tem áreas de decoração, em cerâmica, em madeira, a gente tem a Geek Cult, né? Que é uma sala de cultura pop para o jovem que gosta de filme, de série. A gente tem trabalhos em macramê, a gente tem enxoval para beber, a gente tem uma sala de cachaças e licores, doces, molhos. Então, vem conhecer, vem conhecer um pouquinho aqui do nosso trabalho que com certeza alguma coisa vocês vão gostar.